Música Acordo entre o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal otimiza a tramitação processual, fortalece o sistema de precedentes e reduz o número de processos enviados à Corte Suprema. Com o prazo de dois anos, a parceria foi estendida até 2026. Os dois tribunais, STJ e STF, têm atribuições parecidas. O que diferencia é que o Supremo tem competência para julgar matérias constitucionais e o STJ infraconstitucionais. Por causa da semelhança, segundo o assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas no JEPNAC do STJ, Marcelo Marchiori, muitos advogados acabam recorrendo às duas cortes, gerando sobrecarga de processos desnecessariamente. A interlocução entre o Supremo e o STJ na identificação de matérias que se repetem, principalmente aquelas questões muito repetitivas, para que haja a formação de precedentes aqui no STJ sobre os ritos repetitivos e lá no Supremo Tribunal Federal sobre a sistemática da repercussão geral. As duas sistemáticas se complementam, em que se o Supremo fala que uma matéria tem repercussão geral, significa que o STJ não é o competente para decidir aquela questão. E o contrário, em regra, também seria, se o STJ disse que aquela matéria deve ser submetida ao ritmo repetitivo, não é uma matéria para ser decidida no Supremo Tribunal Federal. E aí não há conflito entre os dois tribunais, trazendo maior celeridade, decisões precedentes formadas com maior celeridade para definição de milhares de processos. Sem custos adicionais, o acordo de cooperação possibilitou que as duas cortes passassem a visualizar reciprocamente os bancos de dados e, com o apoio de recursos de inteligência artificial, fizessem uma análise quantitativa e qualitativa dos processos para mapear questões relevantes a serem submetidas à sistemática de julgamento de precedentes qualificados. O acordo de cooperação técnica firmado em junho de 2021 entre o STJ e o STF para o compartilhamento de informações processuais reduziu em 3% o número de processos distribuídos à Corte Suprema, além de ter gerado a submissão de 11 temas à análise de repercussão geral e o envio de 36 assuntos para possível afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos. O Supremo conseguiu identificar que as matérias repetitivas ainda estavam aqui no STJ e ele pôde antecipar um cenário, que é a inclusão de um tema na repercussão geral para que os processos não cheguem lá todos. Claro que alguns chegaram, mas a grande massa não precisou chegar. Outros benefícios observados ao longo dos dois anos do acordo, segundo o assessor-chefe, foi a antecipação de ondas de litigiosidade, a definição mais rápida a respeito da competência para o julgamento de certas questões repetitivas e a abreviação do tempo de análise de eventuais recursos excepcionais. A informação passa a ser um bem valiosíssimo. Se a gente tem o dado sobre a quantidade de processos, quais são as matérias que se repete para levar isso para os magistrados, para os ministros que decidem aquelas questões, eles vão poder decidir de uma forma muito mais eficiente, efetiva e gerando economia, no final das contas, e também segurança jurídica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho